Olá, bom dia. São 4 da manhã, são mesmo 4 da manhã e... Maserati. 4 portas. 4 da manhã. Como está o frio do Caraças, o que é que os senhores de Maserati propuseram? Aí tal, vai ali até Madrid. O que é que é mais giro? Levar aqui este 4 portas, que é basicamente executiva na estrada, e vir o que é que preferes. Depois vir executiva na TAP. Está bem. Bora então. 4 da manhã. Vamos lá ver então. Portanto, pé no travão. Pá, não está mal. Temos ali aquilo, não é? Temos aqui 4 da manhã. Confere. E uma viagenzinha de 6 horas e 9. Com 12 graus de temperatura exterior. Vai ser aqui um pouco isto. Modo Sport. Não sei se conseguem ouvir, mas ao mais ou menos isto, o meu companheiro, nas próximas 6 horas. Está bem? Então vamos lá. Está mal. Não está mal. Quando eles diziam que isto era a verdadeira executiva na estrada, eu achei que eles estavam a ser um bocadinho arrogantes. Se calhar não estavam a ser muito ambientos. Realmente isto é muito confortável. Para já, o que eu vos posso dizer sobre esta espada de 4 portas, é então que os senhores da Maserati tiveram a criatividade de chamar a isto 4 portas. Uau. Mas aqui é um nome brilhante. Digam, 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 como é que é? Já sei o que é que vamos chamar o nosso carro de 4 portas. O quê? O quê? 4 portas. Uau. Bom, está feito. Vamos almoçar. Não, não, meu. Um bocadinho de menos. 4 portas. Este em particular é o SK4. É a versão um bocadinho mais apimentada, contra a ação integral. que pode ser particularmente útil no dia de hoje, porque tenho condições de estrada deploráveis, basicamente. Pronto. Este é o V6 de 3 litros, biturbo, com 410 cavalos. Mais impressionante do que isso. São os 550 N de binário que este peixinho tem. Tem um sonoro muito encantador. Muito encantador. que os primeiros metros com o 4 portas revelam aqui uma sonoridade que me permite achar que as próximas 6 horas não vão ser de todo aborrecidas. Mas... Podia ter um modo Sport. Um modo Sport, então, abrimos a borboleta que tinha lá atrás no escape. E entram aí aquelas pipocas e festival com fartura. Temos também uma caixa de velocidades de 0,8 velocidades aqui. Que tem também umas patilhas em alumínio aqui atrás do volante. Generosas. Ok? A nível de prestações. Obrigado por achar isso, que é para também vocês saberem o que é que podem contar. Tem uma velocidade máxima de 283 km por hora. Que eu hoje na estrada não faço intenções de ver se dá ou não. Não estou na Alemanha, portanto não posso. E faz o 0,100 em 4,9 segundos. O que é aceitável. Tendo em conta que isto é uma limusine com praticamente 2 toneladas de peso. 2 toneladas de peso não é brincadeira. Atenção. Porquê? Isto tem um refinamento tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Que... Por se olhamos porque ele é tão pesado. Porque realmente isto tem uma acústica e uma... Um silêncio aqui a bordo. Que percebe-se que há realmente aqui um trabalho para manter as coisas o mais bem inserilizadas possíveis. Depois, este verdadeiro espada tem 20 cm a mais de 5 metros de comprimento. O que já é... Já é... Um espada a ter em conta. Depois vou mostrar por fora. Assim que raiar o sol. Lá para a chete e tal da manhã. Que deve estar mesmo aí a acontecer. Mais umas 3 horinhas. Portanto, se calhar até quando eu entrar em Espanha. Deverá ser mais ou menos nessa altura que vai raiar o sol. E vou-vos mostrar os detalhes deliciosos que este carro tem aqui por fora. E aqui atrás também. Posso-te dizer que a Maserati promete consumos a 10 litros ou 100 em um trajeto misto. E que o seu tanque de 80 litros deve durar ainda para uns valentes quilómetros. Eu para já... Para já... Não é? Porque também não sabemos como é que vai ficar. Para já... Ele está a fazer 16. Que... Não me dá para mais do que 400 quilómetros. V6, turba, gasolina, não é? 410 cavalos. Estavam à espera do quê? Primeira hora passada. Continua escurinho. Como é normal. Ainda não são 5 da manhã. E desta primeira hora que eu tenho que passar aqui com o 4 Porte. Uma coisa que eu já aprendi. Pessoal que eventualmente compre o 4 Porte. Não ponham dia verde por mal apenas. Porque hoje em dia nas autostradas não se pode andar a grande velocidade. E portanto assim tem sempre uma oportunidade de parar nos pórticos. E fazer uns arranquezinhos até aos 120. Prometam via verde. Aproveitem para parar e para cuidar os arranques. É a minha recomendação. Está bem? Ok. 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 O que acontece aqui com uma caixa de 8 velocidades? É que vamos a 130. Ali um bocadinho abaixo das 2000 rotações por minuto. Aliás 1800 mais ou menos. Uma pessoa vai muito descansar da vida. Mesmo a chover a potes. Que é o termo técnico para o que está a chover hoje. Está a chover a potes. Oh cães e gatos. Oh cães e gatos. Está com uma pessoa. Retiro documento. Obrigada e boa viagem. Obrigado querida. Esta é a maravilha de uma pessoa não ter via verde. Querem ver porquê? Então vá. Estão prontos? Perceberam? Não sei se ouviram. Se já ouviram. Ah é só em quinta. Agora peraí. Ok. Ainda tenho a oitava. Depois temos o modo manual. Podemos pôr absolutamente em manual e controlamos a caixa aqui com as partilhas atrás do volante. E podemos também desligar o control de tração. Coisa que eu não vou fazer uma vez que este carro custa a partir de 150 mil euros. E este em particular está aqui bastante customizado parece. Portanto... Não sei se isto não andará ali a rondar uns 200 mil euros. Portanto, tudo ligado. Extra save. Que é para não haver palhaçada. Depois, o que me tem irritado até um bocadinho mais aqui na viagem, é o facto de termos aqui muitas coisas atrás do volante. Ou seja, os piscas máximos, essa gente toda, os limpa-parabrisas, estão muito perto aqui da manete esquerda. O que significa que, às vezes, tenho que pensar e apalpar onde é que está aquilo que eu quero operar. E, portanto, não é todo, às vezes, muito prático. O volante é muito simples. Só tem quatro ou cinco coisinhas. O sistema de reconhecimento do alta voz é qualquer coisa. Querem ver? Vou fazer aqui só para vocês ouvirem, hein? Chamar Pedro Bastos. Um óleo. A chamar Pedro Bastos. Um óleo. Por que então tem um plano para terminar? Não é delicioso? Não vou acordar o Pedro, porque são cinco e meio da manhã. Ora bem, chegou aquela altura em que ele está na reserva. Pronto. Conseguimos baixar a média para 12.7, o que não é mau. Mas já está na reserva. Portanto, vamos! É entrar por aqui e tentar abastecer. Em Espanha costuma ser mais barato. E finalmente na chubia pelo Kiev. Primeira vez que eu vejo o carro com alguma luz. Pai, o carro é belíssimo. Olhem bem para isto. Estas jantes de 19 com os pneus de 285 atrás. Eu já ligo os cabos para verem o barulhinho que faz. Tem aqui detalhes giríssimos. E é de uma imponência. Esta frente é qualquer coisa. Aqui o tridente, bem imponente. Estas tranchadinhas aqui de calor. As pinças vermelhas. Deve ser um extra muito barato. Aqui atrás... É onde não dá para acreditar. Aqui atrás é espaçoso como tudo. Reparem. Eu tenho o banco. Nem está para a minha posição. Porque ele cada vez que eu abro o carro. Ou quando paro o carro, ele puxa sempre o banco para trás. Que é para a gente conseguir sair com imenso espaço. Portanto o banco está exageradamente puxado para trás. E vejam. O espaço que eu tenho. É incrível. Esta é a versão que... Vou só manter aqui a luz ligada. É a versão que tem só dois lugares aqui atrás. Com um generoso encosto aqui de braço. Porta-copos e não sei o quê. Mas vamos tão baixinhos aqui atrás. Temos também aquelas cortinas que sobem e descem. Para nos dar um bocadinho mais de privacidade. E eu acho que fazer esta viagem aqui atrás também. Porque... Oh pá, isto é muito bom aqui atrás. Isto é muito bom. Muito espaçoso. Mas ao mesmo tempo protege-nos e abraça-nos aqui as costas. E vamos muito bem sentados. Muito bem sentados. Já vos falei deste teto. Este teto é tão bom. É tão bom. É uma camurçazinha. Só apetece fazer vestinhas. Só apetece fazer vestinhas. Mas eu vou ligar o carro para vocês verem que barulho é que ele faz. Está bem? O que é que eu vos posso mostrar aqui mais? Posso vos mostrar que vou fazer questão de ter agora bancos aquecidos. Portanto, aqui em baixo temos isto para segurar o telefone. Que é delicioso. Temos aqui o manipulo do seletor da caixa. Parque. A tal suspensão desportiva. Modo Sport. Para o escape e para o motor. Modo Ice. Que é para servir bebidas bem fresquinhas. Modo manual. Para comandarmos. Para comandarmos aqui. Com as patilhas. Belíssimas. E depois o controle de tração desligado. Que eu hoje não me vou atrever. Porque está um tempo terrível. Pronto. Depois aqui o relógio. Tradicional. Temos aqui o infotainment. Que eu vou fazer um segmento de toda a parte. Temos aqui os vários. Menos de acessibilidade. Que se pode controlar através aqui. Do volante. E que podemos ver um pouco também sobre a viagem. Os consumos instantâneos. A assistência. Com o curso de controle adaptativo. Aqui o modo Sport. Como é que está a distribuição. Portanto isto é um sistema de tração integral. Mas que como podem ver. Tem sempre a tração. Atrás. Portanto toda a potência. E binário. Segue para as rodas traseiras. A menos que haja alguma necessidade. E ele puxa. Alguma dessa distribuição. Do binário para a frente. Para termos mais controle. Depois temos aqui também. A pressão dos pneus. Velocímetro. E é um pouco por aí. Isto não me cansa. Isto não me cansa. Isto não me cansa. ... Gá chega. Apareci. Já estamos em infração. Portanto já chega. Como vem ainda nada aborrecido a acelerar. A chuva essa. a chuveça continua em alta e suspeito já não vai também abandonar-me aqui no resto do dia só tens que bater isto de tampo executiva aqui da Maserati não sei, já vou com 400km na boa vou aqui com cruz de controle adaptativo portanto nem tenho que me cansar com os pezinhos vou aqui descansadinho a 123km por hora religiosamente às 1750 rotações por minuto quer dizer mais descansado do que isto só se eu fosse ali eu dormindo no banho de trás está quase a minha viagem aqui com o Maserati em 4 porte está quase a chegar ao fim faltam 10km para chegar ao aeroporto estou a fisquinho que nem mal faço portanto ia perfeitamente outra vez de carro para Lisboa mas pronto, vamos dar uma hipótese à TAP para ver se a executiva deles é tão boa como a executiva da Maserati ora então já estou no aeroporto à espera do avião e esta é a desvantagem dos aeroportos é o check-in e é o embarque no Maserati era sempre a abrir mas pronto é por uma boa causa é para a executiva vamos ver vamos ver portanto aterrei agora aqui na Portela em Lisboa vim de Madrid a viagem com o embarque e desembarque e a viagem em si demorou mais ou menos 2 horas pronto vim assim são menos 3 horas do que aquelas 5 que eu demorei com o Maserati tudo bem que no Maserati vinha muito mais confortável banquinhos à maneira mesmo executiva aqui na TAP tenho mais espaço mas não tenho tanto espaço como o Maserati o som de escape do Maserati é incomparável não é? se bem que aqui na TAP tenho a vantagem de termos aos poderes todas as bonitas que ainda me servem um cateringzinho pronto que dá para consolar o estômago pronto de referir ainda que no Maserati consegui uma média final de 12 litros ou 100 que não é espetacular mas também é só 2 litros acima do que eles sugerem portanto não foi todo um mau consumo mas ainda assim eu acho que prefiro o Maserati para fazer uma viagem Lisboa-Madrid perdoem-me mas mesmo com aquela chuva toda que eu apanhei foi uma viagem muito porreira está bem? portanto agradecer à Maserati pelo desafio em particular ao Miguel e continuamos a seguir está bem? até à próxima! já vão que eu me ia esquecer da despedida vocês são membros de todos vá, mas não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube façam like na nossa página de Facebook sigam-nos no Instagram também e agora tomem lá uma terceira está bom? até para a semana!